Deixa eu conversar agora ao vivo, por favor, com o Douglas Bandeira e o Gilmar Peixe. Gilmar de Brito, nosso peixinho. UPA do Boqueirão. A partir de agora, desse exato momento, desta quarta-feira, a UPA está funcionando exclusivamente para problemas respiratórios. Alô, povo de Curitiba, alô, povo do Boqueirão. A UPA do Boqueirão, então não adianta você chegar lá querendo um pronto atendimento para qualquer... Ah, tô com dor no pé. Não adianta. É isso mesmo? Por favor, Douglas Bandeira, explica melhor essa história para a gente. Boa tarde, meu amigo. Oi, Lucas. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É exatamente isso, né? A gente sabe que estamos vivendo aí ainda uma pandemia do coronavírus. A taxa, só para vocês terem uma ideia, a taxa de positividade aqui da nossa capital, ela está bem alta. Foram feitos, gente, nesse último mês, 58 mil exames da Covid-19. Sabe quantos por cento desse número positivou para o coronavírus? 45 por cento. Ou seja, de 58 mil pessoas, 45 por cento acabaram testando positivo para a Covid-19. Por isso, essa taxa de positividade está preocupando bastante a prefeitura da capital, que está adequando aí algumas unidades de saúde para atender exatamente esse público que precisa aí de cuidados médicos por conta de doenças respiratórias, tá? E aí a gente fala da Covid-19 e também podemos falar da H3N2. Estamos na pandemia da Covid e estamos na epidemia da H3N2. Então, algumas unidades estão sendo adequadas. E essa unidade que nós estamos agora, a unidade do Boqueirão, o Peixe vai mostrar para nós. Dá uma olhada ali, ó. Aquela tapadeira representa bem o que está acontecendo aqui. Lá dentro, neste exato momento, Lucas, está acontecendo uma adequação. Estão sendo feitos ali 50 leitos de atendimento exclusivo para pacientes com doenças respiratórias. Então, bem o que você falou. Pessoal que está sentindo algum outro tipo de dor, algum outro tipo de problema, a unidade do Boqueirão não está mais disponível para isso. E temos até aqui uma placa, Peixinho, mostra ali, ó. UPA do Boqueirão agora, unidade exclusiva para internamento de pacientes com sintomas respiratórios. Então, aquele que vai em uma outra UPA espalhada pela capital, acaba com os sintomas ali que são detectáveis como H3N2 ou Covid-19, que pode ser transferido para um hospital ou aqui para a UPA do Boqueirão, que agora é praticamente um hospital. E essa é uma estratégia que já foi feita pela Prefeitura no ano passado, na verdade. A Prefeitura já tinha fechado a unidade do Boqueirão nos períodos ali entre novembro de 2020 até outubro de 2021. Ela já ficou fechada para isso e agora, devido aí ao avanço dessa variante Omicron aí, que está assustando muita gente, ela está sendo fechada novamente. Para complementar ainda mais as informações, eu vou chamar a entrevista que nós fizemos com a Secretária Municipal de Saúde, a Márcia Ossulac, que vai trazer mais informações para você que assiste o Tribunal da Massa. Veja aí. Nós precisamos aí, em razão do grande volume de casos novos que nós temos identificado todos os dias, embora sejam mais casos leves, ainda tem pessoas internando. A gente tem em torno de 30, 40 pessoas que internam por dia, que procuram os nossos serviços de saúde e UPAs. Então, em razão disso, e para que a gente faça uma assistência adequada aos curitibanos, que necessitam, a maior parte dessas pessoas precisam de atendimento em enfermaria, não de UTI. Nós retomamos, então, o nosso plano de contingência, como nós já fizemos no ano passado, em 2021. E a partir de amanhã, nós vamos fechar a UPA para organizar. E a partir de quinta-feira, nós abrimos 50 leitos clínicos de enfermaria para atender essa demanda de internamento. Exatamente isso que a secretária disse, né? Então, hoje está fechada para fazer toda a adequação para que sejam montados esses 50 leitos. A partir de amanhã, as pessoas começam a ser atendidas, que são transferidas, obviamente, de outras UPAs aqui para a UPA do Boqueirão. Se você tiver sentido algum tipo de sintoma respiratório, você pode ligar na prefeitura, ter o atendimento ali por telefone, antes de ser encaminhado aí a um pronto-socorro ou uma UPA mesmo. Tem o telefone lá, 33509000, que a prefeitura sempre divulga, está sentindo alguma coisa, pode ligar lá e verificar se existe a possibilidade de você ser atendido pessoalmente. O profissional que estiver do outro lado da linha vai saber e vai sentir se você precisa sair de casa ou não. E o pessoal aqui da região do Boqueirão que esteja sentindo algum tipo de problema de saúde, nós temos aí mais UPAs próximas que ainda estão aí atendendo pacientes, tá? Nós temos a UPA do Sítio Cercado, um exemplo, que fica próxima, a UPA do Cajuru também e a UPA do Pinheirinho. Além das unidades de saúde espalhadas aqui também, nós temos a unidade de saúde do Alver, e esse é um recado exclusivamente aqui para o pessoal do Boqueirão. Então, atenção pessoal, atenção gente, a UPA do Boqueirão agora é exclusiva para doenças respiratórias, H3N2 e Covid-19, tá? Outras unidades podem ser procuradas aí na cidade, caso você esteja sentindo algum tipo de problema de saúde. Lucas. Perfeitamente, muito obrigado ao Douglas Bandeira. Qualquer nova informação a gente traz aqui em primeira mão no Tribuna da Massa. 12 horas e 28 minutos, minha gente.